E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o The Maze Spider-Man, né galera? Vamos aí pro próximo vídeo aí, beleza? Vamos ver, tem que levar esse cara pra algum lugar aqui. E aí, lembrando que depois que a gente acabar essa série aqui, a gente faz a série de Homem-Aranha 2, tá? Tem Spider-Man 2. Nossa, sei como o cara não escapa ali. Vamos pra cá, rapaz, pra cá. Isso. Sobe. Nossa. Uma carga nas costas é difícil, hein? Tem que chegar até onde tem aquela estrelinha ali, não sei o que vai acontecer. Vamos ver pra cá. Aí. Nossa. Chegamos e agora? De noite, opa. Objetivo completo. Aqui você vai. Serviço de porta a porta. Não é muito, mas é um lugar quieto para trabalhar enquanto você desenvolveu o Antidote. Você mora aqui? Você está brincando? Eu não consegui achar a casa em este lugar. Isso pertence a um velho amigo de minha irmã, meu nome é Stan. Eu moro em casa para o verão. Eu não sei sobre isso. Bem, a outra opção é voltar para o labo de Lizard's. No, no, isso vai acontecer. Onde devemos configurar o labo? Aqui. Eu acho que começamos com a fazer qualquer equipamento que você precisa para trabalhar em um Antidote. Aqui está o computador. E aí, beleza? Quero pedir pra você assistir o vídeo até o final aí pra ajudar no crescimento do canal. Compartilhar e deixar o seu like aí, beleza? Valeu. Eu acho que isso é um sim. Próximo. Agora eles vão pensar que você é o vilão, Peter. Isso é tudo minha culpa. Doc, se você me ajudará a fazer uma cura, nós ambos sermos heróis. Eu vou contactar Gwen e ver o que está acontecendo. Espera, você vai contar a Gwen? About me? Eu tenho que. Só uma outra razão para criar o Antidote, certo? Agora, o que vamos precisar para configurar o seu labo? Para começar, toda a minha pesquisa. Eu coloquei meus dados em um tableto com um Ouroboros insignia em mim. Mas não será fácil de encontrar. Não tem problema lá. Eu me engança em uma vez, eu posso fazer isso de novo. Peter, se preocupe. Se o Oscorp está continuando o meu trabalho em segredo, nós não sabemos o que esperar. Isso não é o mesmo serum que me infectou. É um vírus agora. Então eu ouvi. Então, ready para jogar com Deus? Você me lembra de ele. O seu pai. Oh, uh, Gwen está chamando. Pete. Gwen, eu estou feliz que você está tudo bem. Escute, eu estou com Connors agora. Eu sei, Peter, a toda a cidade sabe. Você se rompe ele em uma pessoa? É uma capacidade mental. Você é de sua mente? Você sabe o que Connors fez para a cidade. Ele criou esse problema para começar. E ele pode criar um Antidote. Isso não é o Lizard, isso é o Dr. Connors. Ele pode trazer meu pai de volta? Gwen. Eu confio, Peter, mas eu não posso confiar ele. Eu desculpe. Eu não tive uma escolha, mas ele é o clave para você melhorar. E agora, eu preciso que você faça o seu pesquisador para me. Eu não posso. Dr. Smythe enviou ele para o Oscorp's arquivo de arquivo. Só se escuta um pouco mais tempo. Eu estou em meu caminho. Fim, Pete. Eu sei que nós estamos em quarentenares, mas parece que nós estamos em prisão. Smythe diz que ele está trabalhando em uma solução. Eu vou te sair de fora, Gwen. Eu espero que você. Eu vou te sair de fora, Peter. Você não matou ninguém. Ele foi um Lizard. Eu quero acreditar em você. Vamos fazer Gwen acreditar. Vamos lá, então, galera. Vamos ver onde a gente vai ter que ir aqui. O que é isso? Examinhe. Vamos examinar. Tudo em inglês. Não tem como eu ler. Não sei ler, né? Inglês. Beleza. O áudio também não vai me interessar. O que é isso aqui? Ah, tá. Saí da casa, né? Olha que legal ali, ó. No lado direito da parede ali, ó. É aqueles lutadores lá, né? De WWE lá, cara. Legal. Bom, vamos lá. Vamos lá para o que interessa, né? Tem mais um upgrade aqui. Deixa eu fazer. Toda vez eu erro. Onde que é? Aqui. Completo. Vamos completar esse aqui também. Um ataque mais potente, né? Vamos lá ver onde que a gente vai. Peter, pera. O que são essas coisas? Oh, sim. Estava trabalhando neles antes de tudo ir embora. Eu chamo eles meus espéder-tracers. Longa história short, se eu coloco isso em uma antena polícia, eu deveria estar capaz de ouvir tudo o que eles dizem. Deve. Eu não tenho exatamente tempo para experimentar eles ainda. Não tem tempo como o presente, hein? Eu vou fazer um detour no caminho para o Arquivo Oscorp. Vamos lá, tem que fazer o que, Leon? Vamos lá. Deve a antena hunt começar. Eu vou ter que conectar todos os três para conseguir os coordenadores. Tem que colocar transmissores, é isso? Vamos lá, então. Vamos. Vamos com a tocha. Tem que colocar três, sei lá, tipo de transmissor nas três torres, né? Vamos lá. Chegando. Bingo! Novas antenas. Vamos encontrar o último. Vai, véi, véi, ufff. Vai lá, vamos subir. Da hora. Cheio de acrobacia, o maluco. Caramba, segura aí. Sobe, sobe, sobe. Mas põe lá, véi, caramba. Vai, 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 meu. Tá errado pra cá. E pra cá, e pra cá, e pra cá. Foi do outro lado. Isso. A torre tá lá na frente ainda. Nossa, como que não é? Foi tão longe assim. E chegou uma torre. Sobe. Tô relí, vamos lá, vamos soltar o negócio nela aqui então. Justa se for onde você está, pequena antena. Eu vou vir para você. Que da hora, cara. Pronto. E agora? E agora, né? E agora, né? 10.30, mugging in progress, over. Comin' through. I repeat, huge, rhino-like creature climbing to the rooftop of the parking lot. A rhino, huh? Should be on my way then. E agora? O que é isso? Olha o tamanho da criança! 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 Simplesmente! Olha o tamanho da criança! O que é isso? Olha o tamanho da criança! Olha o tamanho da criança! Olha o tamanho da criança! Que legal! 10h20, potencial de SAC reportado, terminado. Não há algo assim como um crime pequeno. Nossa, que longeira, que longeira. Vamos. O crime quer desviar dos prédios, a gente vai chegar mais rápido. Ah, está ali embaixo. Deixa eu fazer uma média aqui. Opa! E agora? Estão certos, será? Vai lá embaixo. Caramba! Vamos ver se tem um interditado aqui. Ah, para a gente entrar aqui, olha. Este caminhão está envolvido em todos os tempos. Está claro? Como você pode ver, senhoras e senhores, não tem uma pesquisa ordinariamente. O Dr. Smythe se instruiu que isto vá direto para o incinerador. Não importa o que acontece ao caminho. O Spiderman frio ainda está na luta. Então, mantenha um cuidado para qualquer coisa desesperada. Desde o piso até o piso. Agora, vamos lá! Vamos lá, tenho que fazer mais alguma coisa aqui. Pegar elevador, será? Falou ali. Hum... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Um monte de músculo só para guardar uma caixa, hein? Espero que tudo isso não é necessário. Algumas coisas estão caindo na torre da Oscorp. As coisas estranhas. Sim... Eu também ouviu. O Smite está atingindo todos os internos. Ah! 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 A gente não leva tiro em nada. Vai! 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 Tem que descer a linha nele. Olha! Tamanho do cara, velho! Uhul! Olha! Temos um ataque fatal aí, meu! Onde que a gente vai agora? Acho que é para cá, né? Deixa eu ver aqui primeiro. Não. Vamos para cá. Aqui, não é? Hum... Vai ficar difícil para saber onde que vai, hein? Eu vim de lá? Ah! Ah! Vamos subir ele para ver. Sobe. Deixa eu ver o que temos aqui. Opa! Opa! Sim... Eu quero dizer, não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer. O guarda da Oscorp. 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 Bate, 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 bate! Aê sobra só do Total B, cara! Agora tem uns cara com arma lá embaixo aí, meu! Eu vou pegar aqui e se é que tem aqui embaixo. Ah! O que? Quer dar uma cacetada ali agora? Ou não! Bele! vamos lá, vamos pegar os caras, vamos levar para a cara já, olha cara, eu peguei errado, já era, olha, não, olha, acertou, vou levar ele para aquele lado ali, peraí, olha caramba, vem aqui, isso, me ferraram, vai, 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 solta, olha o neném, não, e beleza, já estava me levando, já levava as pardas para ficar acertada já, e agora, até estava por aqui, cadê o negócio que é para entrar, aqui, sobe lá, entra, aí, vambora, mais túneis, só túnel, 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 na verdade, sistema de ventilação, vamos ver aqui, pronto, já pegamos o elevador, que tinha sido um dos objetivos que eles tinham falado, será que tem dentro dessa caixa, hein, depois dessa caixa é destruída, ok, peguei em cima do que já temos aqui, tudo deve ser destruído, mais guarda, esse cara está em charge, esses dois no lookout, alguns gruntes packing as coisas, e o que esse cara está fazendo, tomando fotos para o calendário de Oscorp? vamos pegar essa caixa para o incinerador, asap, bom, agora pegar o movimento, senhor, 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 não vá, pequeno chutebol, eu nem conheço você, eu tenho que parar esse convívio antes de destruir a pesquisa Conor, ah, é um tipo de veículo, né, deixa eu ver como que eu vou sair, ah, tá, aqui, vambora, 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 v E agora? Não quebra. Será que tem que voltar por ali? Ah não. A gente veio dali, né? Acho que é aqui, vamos ver. Já chegamos. Como é a vista de lá? Bem, eu posso ter uma boa olhada por você se deslizando. Você não pode escapar! Sim. Algumas vezes você está morto. Vão fugir? Cadê o cara da arma? Olha lá. Olha lá. Sai, sai. Ah, esse aqui já era. Ah, esse aqui já era. Olha. Vai apanhar agora a criança. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, tem que ir. Vem não, vem. ei. Pronto. Quase que eu fui. Deixa eu ver agora. Que que eu tenho que fazer. Deixa que eu peguei. oi 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 e entrar aqui a fia é oi 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 Vai, 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 vai. Não posso esperar para você sair. Corra para ele. Segure. Vai, 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 vai. Aqui, agora não vai dar uma porrada em todo mundo de novo. Usar o cenário, meu, porque senão está na roça. Vai, velho. Eu já tento, meu. Olha. Isso me sube mais do que você sube. Nossa. Nossa que legal bater nesse cara, velho. Ó. Nossa. Nossa. Toma. 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 Ah, meu, meu. Tem mais? Oh, já peguei todo mundo. Deixa eu ver se é por aqui agora, não. Aqui não. Se vai bater nos caras, você perde a... Você perde a... A noção do bagulho. Se quer ter usado aquela hora lá, né, mano. Vamos voltar lá. Agora a gente sabe onde que está, né. Nossa. Desce. Não é aqui não, mano. Desce. Agora eu preciso ver aonde que tem que ir. Aqui, ali em cima. Deixa eu ver. Lá a gente está, velho. É, um pra cá então. Cadê? Aqui. Chão. Isso. Ah, tem um cara ali, ó. Vai levar, tá? Toma. Nossa. Ó, que louco, velho. Ah, agora tem que fazer um esquema ali, né. Trouxe ali, ó. Pra quebrar o vidro. Então, vamos subir lá. Sobe. Isso. Agora... Será que que quebrou aqui também? Ah, tem que chegar ali, né. Como que vai fazer? Deixe eu ver aqui... Não tem passagem... Aqui. Isso. Agora a gente vai chegar onde a gente quer, hein. Eu tenho que chegar à data de Conor antes que esses idiotas destruíram. Talvez esse cara sabe o que é o que a gente tem a cozinha de casa. Ele parece que está logrando. Ele parece que está logando. Bem... Ah, então... Spider-Man? Você é aquele apóter na TV. O que você está fazendo aqui? Eu ia perguntar a mesma coisa. Bem, bom saber que você gosta de estar no topo, mas eu normalmente não vou tão longe na primeira vez. O network sabe que você tem uma boca de ponte? Me ajuda agora, por favor. Ei, o que você está fazendo? Então você sabe quem eu sou, quem é o cara que está atrás da maquiagem. Você quer a resposta curta ou a longa? Depois que você tirou aquele estúdio com o Connors do assalto, todo mundo está perguntando sobre suas próprias intenções. Você acha que sua pesquisa foi mudada aqui também? O que você quer dizer? Você está aqui para o Connors Files? Bem, não é para a conversação de fresh air. Há rumores que OZ Corp's new facelift é um scam. Eles continuaram os experimentos do Lizard, e agora eles estão trascendo a evidência. Eu chamo isso OZ Corp Conspiracy para minha história. O que você acha? Eu disse que você ia parar. Ei, dê-me isso para trás. Stop! Intruder! O que você está fazendo? Eu estou em uniforme. Eu posso jogar o meu papel e não jogar o seu. É o Spider-Man! O que foi necessário? Vamos lá, Spider-Man! Você não vai lutar de volta? Desculpa! Puxa-me no próximo rumo. Me sai daqui! Puxa-me agora! Agora... Minha! Minha! caramba! olha pro cheiro e lá vamos lá de novo ah tá fechado tem que saber onde ela tá, tem que entrar aqui hum tem que usar o esquema aqui né vai quebra isso e agora por aqui mesmo por cima né não sei vamos descer vai ai o que está acontecendo? minha câmera, você pegou ela ok, então você vai ter que fazer o que? nós podemos trabalhar juntos, e quem pode ter melhores angles do que você? eu vou te dizer o que fotografar, você sabe como usar uma câmera, certo? eu provavelmente posso descobrir eu posso fazer uma carreira expulsando essas coisas aqui é hora de se tornar útil Spider-Man, pegando essa câmera ou você acha que eu trabalho com o Daily Bugle ou algo? ok, vamos ver como é que tem essa câmera? é bem perto, mas você só tem que frame e colocar na caixa de foto qualquer dia agora ah ficou verde, vamos bater ah tá e agora? e agora? e agora? vou pegar algumas fotos e enviar no meu caminho claro, sem problema nós realmente vamos avaliar esses caras ah eu tenho que abrir a porta para você, hum? haha, eu acho que a Chivalry está morta a Chivalry está morta a Chivalry está levando um tempo até que essas espécies de cross se desmularam parece que toda a Platoon apareceu eu tenho que ficar bem alto usar a ventilação eu amo tem que ir ali já vou pegar aquele cara em cima da ponte primeiro peraí vai 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 esconde aí esconde aí ó a segunda lá e ela pega pega não velho sai foge nossa casca quebrou meu velho, deixa eu recuperar aqui, agora eu pego aqui da ponte primeiro, peraí, cadê, ó, ó, ai, pifa, show, xarope, opa, preciso pegar aquele lá agora, vai levar, calma, vai, 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 ó, pode, 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 tem que esconder os caras, não, vai na roça, vai levar, esconde, esconde, nossa, que difícil, cara, vamos esconder aqui, senão, deixa eu localizar os malucos que tá com arma, aqui lá primeiro, do outro lado lá, vou pegar o C, ver aí, ó, 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 já era, vamos cozar de novo, vamos cozar de novo, se achar onde tá o cara lá, cadê, tá ali, ali, ali embaixo, né, esconder aqui, cadê ele, ali, ó, se eu desgançar, ó, acabou, nossa, vamos lá, vamos embora, cara, tá difícil de acabar essa fase, hein, agora, caramba, ah, tem dois caras lá, ai, vai, 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 vai O cara deu um soco em mim ali mano? Procure isso por cima! Pouca pra descer da poltrona? Pouca! Ai, desviar! Agora é só eu e você, agora é que eu gostei! Ô cara, tem um bagulho ali mano! Que que ele fez lá comigo? Caramba! O que que tem que fazer mesmo? Ah é aqui ó, pegar de costa ó! Já era! Agora tem que descer aqui! Vai ter que fazer aqui, vamos ver! Ah, só abrir a porta lá, vamos lá! Pronto! Como é que vem? Você pode reerrotar o convite? Ah, eu tento tudo, mas não funciona! Há uma mudança lá! Você pode chegar lá? Eu estou! Bem, funcionou? Não! E agora o sistema está no lockdown, não responde! Espere aqui, eu tenho outra ideia! Ela precisa de seu próprio costume! Ei, o que você está fazendo? Eu não sou a droida que você está procurando! Ah, você é um real comediante! E você sabe qual é a próxima linha? Move along! Ela é brava do que eu! Mas ela rompou a super-hérola número 1! Não se torna! 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 Que tipo de sexista questão é isso? A garota pode fazer algo de sua própria? Respira! Eu estava procurando para a convenção de uma pessoa com armas. É isso? Ela se tornou a cabeça onde ela não está. E você também! E você também! Isso deve ser! Isso deve te ensinar alguma coisa! Não só! Não só! Você pega aqueles! Me! Ou! O que eu faço agora? Como que eu faço agora? Deixa eu ver aqui! Não dá pra ir ali? Aqui. Eu acho que dá! vai dar certo hein? pode, vai levar o primeiro só to pegado o que você quer? vai levar também vai de sua vez mano levou um cruzado de um gancho de direita bater mulher velho e aí 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 o que vai fazer e aí e aí Ok, estou indo para ele. Uou! Não deixe ele me atirar! O que vai fazer? Vai pegar eles! Vamo lá, pega eles aqui! Tem que proteger ela que está fazendo correria para nós lá! Cadê o outro? Ali! Ó! Tem mais, mano! Caramba, hein! Aí! Aí, cara! Não tem mais! Ah, um folgado lá na frente! Ó! Mas gente, cara! Não estão aparecendo do nada! Cadê? Ali! Ó! Folgado! Acabou! Acabou! Ah! Tem mais um aqui! Ó! Os caras aparecem do nada, cara! Cadê o outro? Nossa! Um ali em cima! Ó! Tem mais um que eu vi, parece ali! Aqui, ó! Pega, pega logo! Dois! Ai, 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 ai! Vai logo lá, pega ele! Ó! Ó! Cadê? Tem mais ainda! Não estamos! Mata ali embaixo! E aí! Pega, pega, pega! Vai matar a mulher! Ó! Caramba! Caramba! Nossa! Conseguiu! Não! Acertou ela! Vixe! Cadê? 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 Cadê você? Vai lá logo! Caramba! Não se preocupe! Eu vou te tirar daqui! Ah! Meu herói! Ele me enxou, ok? Eu vou estar bem! Não! Agora vai ter tirado daqui, né? Eu pensei que você pode precisar de minha ajuda de tempo para tempo! Sua ajuda? Eu pensei que eu era a pessoa que estava com você agora! Info, Spider-Man! Eu posso te dar uma receita de Alscorp! Dê-me um número! Aqui! Aqui! Acho que é ali! Vambora! Vambora! Não é aqui! Ah! Lá forte lá! Tô cego! Isso! Vambora! 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 Onde que é? Ela lascou, hein? Ah! Tem que soltar ela, será? Vai ter que soltar ela aqui! Pera aí! O que quer fazer agora? Vou subir de novo aqui! Pronto Aí fica difícil, o jogo não ajuda A saída é ali De alguma forma vai ser aqui Escapar do cara, tem uma metradora Vai jogar, vai jogar Vai levar, vai levar Já era E agora Onde que eu deixei ela Lembrava, onde que eu deixei ela Abaixo aqui, tá onde Ah, tá aqui em cima Deixa eu descer aqui, peraí Cadê você Não lembro, eu te deixei Ah, tá lá Caramba, como que eu não achei ela lá Desce aí, desce, desce Não deixe-me aqui, você quer a tableta? Nossa Pelo amor de Deus, difícil E agora, onde a gente vai, tem que descer lá, né Pronto, será que é isso? Então, você se abordou isso como um verdadeiro garoto Foi um prazer em conhecê-lo, Spider-Man Espero ver você em volta Ah, você esquece algo? Oh, eu não normalmente dou meu número para mass vigilantes, se isso você quer dizer O que é o pesquisa? Um vírus morto infectou um monte de cientistas da OZ Corp E tem dados que podem ajudar a criar um antedômetro Eu perguntei minha vida para conseguir isso, tanto quanto você fez Você precisa de uma história Eu preciso de salvar vidas inocentes Não tão rápido Eu vou enviar isso Em uma condição Aqui nós vamos Tudo bem, eu concordo Deixe minha câmera e faça fotos de tudo que você pode Tudo que newsworthy Especialmente qualquer coisa que pode ajudar a chegar até o ponto de todo isso Deixe-me postado Isso é algo que as pessoas merecem saber Certo, é um negócio Obrigado, Whitney Você salvou minha vida, Spider-Man Agora, você vai Não esqueça de me enviar as notícias Você não quer que eu me diga as pessoas que você é um bom lixo, não, você? Eu vou pensar em que Até mais É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Senão vai ficar muito cumprido esse vídeo Já demorou muito, né? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui Se você gostou, favorite Deixe seu comentário Aperte o botãozinho do joinha aí Se você gostou Compartilhe nas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima Valeu!